Muitos brasileiros ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 e o Ministério da Saúde reforça a importância de se tomar a segunda dose do imunizante. Mesmo com vacina de sobra nos postos, 21 milhões e meio de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Completar o esquema vacinal é fundamental para aumentar a defesa de cada um de nós e evitar casos graves da Covid-19. E assim, vamos evitar internações e internações em terapia intensiva e também óbitos. Sudeste e Nordeste são as regiões com o maior número de pessoas com esquema vacinal incompleto. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de brasileiros em falta com a vacina. A exceção da Janssen, todos os imunizantes aplicados no Brasil precisam de duas doses. Há ainda a indicação de uma terceira dose ou dose de reforço para todas as vacinas. Essas doses de vacina estão disponíveis para você nas nossas unidades básicas de saúde. Completar o esquema vacinal é fundamental. Não só a segunda dose, mas a dose de reforço. Ainda de acordo com o ministro da Saúde, até o dia 15 de fevereiro, a pasta terá distribuído doses suficientes para vacinar todas as crianças acima de cinco anos no país. No dia 15 de fevereiro, nós teremos distribuído doses suficientes para vacinar todas as crianças nessa faixa etária, desde que os pais assim desejem, podem procurar essa política pública, que sendo uma política pública, é um direito de todos.